Terapia quádrupla na insuficiência cardíaca, subutilização e a busca por maior adesão. A insuficiência cardíaca, uma condição em que o coração não consegue bombear sangue com eficiência, é um problema de saúde pública grave, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. Felizmente, a terapia quádrupla, composta por quatro medicamentos essenciais, tem se mostrado altamente eficaz no tratamento dessa doença, reduzindo significativamente a mortalidade e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Porém, apesar de sua comprovada eficácia, a terapia quádrupla ainda é subutilizada em muitos países, incluindo o Brasil. Estudos demonstram que apenas uma pequena parcela dos pacientes com insuficiência cardíaca recebe a terapia completa, o que gera preocupações e destaca a necessidade de medidas para aumentar a adesão ao tratamento. Fatores que contribuem para a subutilização. Diversos fatores podem contribuir para a subutilização da terapia quádrupla na insuficiência cardíaca. Falta de conhecimento. Muitos pacientes e profissionais de saúde ainda não estão familiarizados com as diretrizes internacionais que recomendam a terapia quádrupla para pacientes com insuficiência cardíaca grave. Medos e receios. Alguns pacientes podem ter receio dos efeitos colaterais dos medicamentos ou da complexidade do tratamento. Dificuldades de acesso. Em alguns casos, o acesso aos medicamentos da terapia quádrupla pode ser limitado por fatores socioeconômicos ou pela falta de cobertura pelos planos de saúde. Falta de acompanhamento adequado. O acompanhamento regular por um médico cardiologista é fundamental para o sucesso da terapia quádrupla, mas nem todos os pacientes têm acesso a esse tipo de cuidado. Consequências da subutilização. A subutilização da terapia quádrupla na insuficiência cardíaca pode ter consequências graves para os pacientes, como aumento da mortalidade. Pacientes que não recebem a terapia quádrupla têm um risco maior de morrer por insuficiência cardíaca. Piora da qualidade de vida. Os sintomas da insuficiência cardíaca, como fadiga, falta de ar e inchaço nas pernas, podem se tornar mais graves e frequentes em pacientes que não recebem a terapia completa. Aumento das hospitalizações. Pacientes que não recebem a terapia quádrupla têm um risco maior de serem hospitalizados por causa da insuficiência cardíaca. Medidas para aumentar a adesão. Para aumentar a adesão à terapia quádrupla na insuficiência cardíaca, é necessário um esforço conjunto de profissionais de saúde, pacientes e gestores de saúde pública. Educação e conscientização. É fundamental realizar campanhas de educação e conscientização para informar pacientes e profissionais de saúde sobre a importância da terapia quádrupla e seus benefícios. Treinamento de profissionais de saúde. Profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e farmacêuticos, precisam ser treinados para identificar pacientes com insuficiência cardíaca grave e orientá-los sobre a terapia quádrupla. Melhoria do acesso aos medicamentos, governos e planos de saúde devem garantir o acesso universal aos medicamentos da terapia quádrupla, a preços acessíveis. Acompanhamento individualizado. Pacientes com insuficiência cardíaca devem ter acesso a um acompanhamento regular por um médico cardiologista que possa monitorar seu estado de saúde e ajustar o tratamento conforme necessário. Conclusão. A terapia quádrupla é uma ferramenta poderosa para o tratamento da insuficiência cardíaca, com potencial para salvar vidas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Ao combater a subutilização dessa terapia, podemos garantir que mais pessoas com essa condição grave tenham acesso ao tratamento que necessitam para viver mais e melhor. Lembre-se, se você ou alguém que você conhece tem insuficiência cardíaca, converse com um médico cardiologista sobre a terapia quádrupla. A terapia quádrupla para insuficiência cardíaca grave, subutilizada em muitos países, é composta por quatro grupos de medicamentos essenciais. Inibidores da enzima conversora de angiotensina, ECA, ou bloqueadores dos receptores da angiotensina segunda BRA, reduzem a pressão arterial e aliviam o trabalho do coração. Exemplos. Captopril, enalapril, lisinopril, losartan, valsartan. Beta-bloqueadores. Diminuem a frequência cardíaca e a força de contração do coração, o que ajuda a reduzir a pressão arterial e o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Exemplos. Bisoprolol, carvedilol, metoprolol, nebivolol. Antagonistas de aldosterona, auxiliam na retenção de sódio e água pelo organismo, ajudando a controlar a pressão arterial e reduzir o risco de morte. Exemplo. Espironolactona. Inibidores da cotransportadora de sódio-glicose 2, SGLT2, reduzem os níveis de açúcar no sangue e diminuem o risco de morte cardiovascular em pacientes com diabetes tipo 2 e insuficiência cardíaca. Exemplos. Dapagliflusina, impagliflusina, canagliflusina. É importante lembrar que a terapia quádrupla deve ser prescrita por um médico cardiologista, que avaliará individualmente cada caso e definirá os medicamentos e doses mais adequados para cada paciente. Dapagliflusina, impagliflusina, a decisão de surgir o risco de morte und Dapagliflusina, impagliflusina, que les imikhlânrica que o lança a 60% de implanta ad